Ha ha, e continuamos nossa jornada do IPAC pelo mundo na Espanha, agora em Elche. Elche é a cidade que cedia o trabalho que nós estaremos realizando com a União Europeia através do Fundo Erasmus. Uma cidade muito interessante, muito jovem, com aproximadamente 250 mil habitantes. A grande maioria desses habitantes são jovens, embora seja uma cidade com muitos monumentos históricos importantes. Olá pessoal, nós estamos no centro de Elche, diante da Basílica de Santa Maria. Esta é uma construção de 1640, em estilo barroco, e que é muito representativa na cidade porque faz parte do patrimônio da humanidade. Do alto da torre da Catedral de Elche, podemos enxergar não só a cidade, mas todo o parque de Elche. O parque das palmeiras, com mais de um milhão de palmeiras plantadas. Dentro do parque das palmeiras, aqui em Elche, a gente acabou de encontrar um pé de oliva, aquele chão de oliva, mas para a gente é a azeitona preta, que é natural e muito, muito amarga. Muito interessante é o fato de manter um observatório, como pode se observar os flamingos, que são centenas, que são centenas nesta região. Olhem lá, estou eu aqui agora dentro do observatório, meio longe, é verdade, estou observando os flamingos. E aí E aí E aí E aí